Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo! Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no servidor United Island's Free Room, fazendo aqui umas balacas insanas com o Melo Rider aqui, com o Blade E ele está no estilo Grove Street, inclusive o integrante da Grove está dirigindo ele, o OG Lockman, I am Gangster! Então vamos lá, o desafio de hoje, que recebeu o maior número de likes de vocês no último vídeo, foi o do JB13, aonde ele me propôs a seguinte coisa pessoal Prates, eu desafio você a atravessar a ponte de Sanfiero pelo Mastro com uma Sanches, sem cair ou usar o Bust Bom, para quem não sabe, essa daqui é a ponte que ele estava se referindo, e esse daqui é o Mastro Vou ter que passar por aqui de Sanches sem cair, tá? Lembrando que eu tenho infinitas tentativas, né? Mas, esse daí então, eu acho que vou conseguir nas primeiras, espero pelo menos, porque não é uma coisa tão difícil assim, né? Então, bora lá! Barra V aqui para criar o veículo, vamos vir em Bikes Não está aqui na primeira página, a Sanches? Então vamos na segunda, ó Bom, achamos a Sanches E só de eu estar aqui, ó, já chegou dois gringos aqui tentando fazer a mesma coisa, mano Essas gringadas, foi, é foda, né, velho? Querendo imitar os outros Vamos lá Bom O negócio é ir com calma e ter equilíbrio, equilíbrio acima de tudo Não pode deixar a moto empinar nem nada do gênero, ó Vamos lá, Odin Vamos lá, que eu confio no teu poder, na tua lábia de cantor gangster Ai, meu Deus do céu Vamos lá Ai, 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 ai Tem que ficar cuidando das rodas aqui Vamos lá, motinho Não Não Ai, pensei que ia conseguir de primeira Bom, agora eu já sei por que a moto empinou Então eu vou ter que ir meio que andando pra cima, assim, ó, velho Pra ela não cair Mas daí fica mais foda de controlar ali, né Pra ir pros lados e tal Você fica cuidando as rodas ali também Bom, vamos lá, devagarinho a gente consegue Isso! Passamos aqui no primeiro já Só que tem esse gringo, filho da puta, aqui do lado, ó Espero que esse gringo não foda com tudo Vamos lá Aqui não precisa tanto De aceleração Só ir controlando a motinho mesmo Já aqui a gente tem que meter pau, ó Ó, ó Peguei bem o retinho aqui, ó Ô, louco, mano Sai! Sai, filho da puta! Tu não vai foder com o meu desafio Basta daqui, cachorra Só o que falta eu vim aqui querer me foder, mano Ainda bem que tô de God aqui Senão eu teria me matado agora Sempre tem um, um filho da putinha Ai, meu Deus Ai, meu Deus! Ai, mas que cara, filho da puta, meu Vou desativar o God só pra foder com o cu daquele cara depois Terceira tentativa agora Se não fosse aquele trouxa daquele Alex Eu teria conseguido terminar na segunda Mas sempre tem alguém pra incomodar, né, cara? Tá louco E tenho certeza que Clorina é inscrito do canal É gringo mesmo Andando numa, numa de ruê, né Foda Bom Aqui a gente para O engraçado é que antes de eu gravar Não tinha ninguém por aqui Eu fui começar a gravar aqui E o pessoal começou a aparecer aqui, né É É foda esses gringuinhos aí, ó Falo dos BR que usa hack Mas os caras Quando eles querem atrapalhar Eles atrapalham a gente Em tudo Bom, agora eu me fodi Que eu não peguei a aceleração suficiente lá atrás Tem que ir bem vagadinho Tem outro gringo aqui agora Um, dois gringos aqui Ó, três agora Pra foder ainda mais o negócio Vamos lá Calma 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 Aí Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Aê Manos Conseguimos aí Na terceira tentativa Então Cumprir o desafio Do JB Mano Bom Acho que é isso daí Então Patriaracada Espero que vocês tenham gostado Aí De mais um desafio De sexta-feira Se gostaram Avaliem este vídeo Deixando o like de vocês Edicionando o vídeo também aos favoritos E se caso Não forem inscritos Se inscrevendo no canal aí Pra não perderem futuros vídeos Assim quando eu postar Certo E baixem aí também A extensão do canal O aplicativo aí Pra Mozilla Firefox E pro Google Chrome Que avisa pra vocês Assim quando eu posto Um vídeo novo Sem precisando Estarem exatamente No YouTube Pra isso Estando em qualquer site Com o navegador aberto Você vai receber o vídeo Na hora que eu postar Certo Então é isso daí Me sigam nas redes sociais também O meu Facebook É facebook.com Barra Pratisplay E o meu Twitter É twitter.com Underline Underline não Oi tá Twitter.com Barra Arroba Pratisplay E é isso daí então Valeu Até mais Um grande abraço Abraço aí Não se esqueça de deixar O desafio de vocês Aí nos comentários E fui Ai meu Deus do céu Caralho Esses gringos aí Acabam fazendo me prender A língua às vezes hein Tanta raiva que me deixa